Fala vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu também irei falar um pouco do vaqueiro Celso Júnior. O vaqueiro Celso Júnior, ele que agora vem correndo, montando o cavalo, o Dom Diego Fly, que vem aí da cela do seu pai, do vaqueiro Celso Vitório. E o Celso Júnior, ele vem aí se destacando muito, montando o Dom Diego Fly, aí nas grandes corridas. E o Celso Júnior, que já está de senha batida, aí na corrida do parque Genesara Úrsnia, aí na fase classificatória do profissional, acabou de se apresentar, aí montando o cavalo, o Dom Diego Fly, sendo estirado aí pelo seu pai, que é o Celso Vitório, onde fizeram aí uma boa apresentação, aí na fase classificatória, e já está com uma senha batida aí no profissional, né? E com certeza, irá correr também aí a sua segunda senha amanhã, né? O Celso Júnior, ele que é um grande vaqueiro, vem sendo aí grande destaque, né? Vem representando aí o área G8, a casa do Dom Diego Fly, né? E é isso, vaqueira, mano. O Celso Júnior já está com a senha cravada, aí para a grande final, que acontecerá no domingo, montando o cavalo, Dom Diego Fly. E aí Vamos lá.